Bom dia galera, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje vamos andar pelo bairro da Penha, começar esse vídeo aí pra ser mais um bonito da igreja da Penha, lá no ar. Espero que gostem do vídeo, não esqueçam de deixar o joinha e comentem aí qual os bairros que vocês querem. Beleza? Vamos rodar! Beleza? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí